Na sede de liberdade, reventa a soga do potro Que parte em busca de um pago e num galope dispara Rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara Bebe o horizonte nos olhos, empurra a terra pra trás Já vai bem longe a figura, mostra um caminho tenaz Da humanidade sofrida, que luta em busca da paz Vai, potro sem dono Vai, livre como eu Vai, potro sem dono Vai, livre como eu Se a morte ele faz negaças Joga na vida com a sorte Desprezendo a própria morte Não se prende a preconceito Nem mata a sede com farsa Leva um destino no peito Na sombra da madrugada Vai florescendo a canção Aquece o fogo do chão Enxuga meu pranto de ausência Essa guitarra campeira Essa guitarra campeira Velho clarim da querência Vai, potro sem dono Vai, livre como eu Vai, potro sem dono Vai, potro sem dono Livre como eu Livre como eu Livre como eu Muito obrigada